Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não é React ainda, novamente estou fazendo um vídeo aqui que antecede o React do Shadow Brasil Gospel. Semana passada foi para fazer uma brincadeira lá com o conteúdo do Vamos Aplaudir, que eles tinham citado o meu nome lá, enfim, quem quiser, tiver curiosidade, volta uns 3, 4 vídeos para trás aí que vocês vão achar. Mas hoje é para falar de um outro assunto que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas eu nunca havia feito um vídeo específico para isso. E hoje então é justamente um vídeo para a gente falar um pouco sobre um assunto que eu venho lendo muito, que as pessoas ficam me mandando e me mandando e me mandando, que é novamente sobre o júri do programa Raul Gil, o júri do Shadow Brasil Gospel. Eu ia falar Shadow Brasil Jovem Estalento, não, esse já acabou no ano passado. Muita gente reclamando em relação ao posicionamento dos jurados, em relação às notas, considerando as notas injustas, resultados injustos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque eu acho que se eu fosse usar esse linguajar da moda, eu poderia dizer que nesse caso eu tenho lugar de fala. Mas como eu não sou mimizento, não vou usar esse tipo de linguagem. Mas eu acho que eu posso falar com maior propriedade sobre isso, porque faço isso há muito tempo. Participo do júri do programa Raul Gil, participei durante muitos anos e participo ainda eventualmente. Então acho que eu posso falar. E até mesmo porque, eu já comentei isso em outras oportunidades, há algum tempo eu sou mais jurado do que artista. Aliás, isso é uma coisa que eu venho já pensando em mudar. Então a minha saída do programa Raul Gil, ela vem até, acontece junto a outros fatos que estão sendo planejados, e acontece num momento até positivo, ainda que eu faça participações esporádicas, porque eu realmente sinto falta de me envolver mais com a música na prática. Não é que eu não faça isso, eu faço isso todos os dias, porque eu tenho um estúdio de produção musical, eu produzo artistas, toco, enfim, canto, faço tudo relacionado à música a todo tempo, mas faço muito para mim, intimamente, e faço muito para os artistas. Faço pouco para vocês, faço pouco para o público. E aí, aqui atrás está tudo escuro hoje, amanhã essa parede aqui está lotada de prêmios, de discos de ouro, de platina, de platina duplo, que foram coisas que eu conquistei através da música, que a música me deu, que vocês me deram, apreciando o som que eu fazia, que eu faço, comprando os meus álbuns, ouvindo digitalmente as minhas músicas. Então, eu acho que chega um momento em que eu me sinto mais à vontade, e sinto, acima disso, a necessidade de retomar a carreira artística de uma forma prática. Então, quero voltar a fazer algumas coisas, já tenho planejado e feito algumas coisas, em breve vocês saberão. Então, hoje eu sou muito mais jurado do que artista, apesar de, obviamente, praticamente todos os dias da minha vida, alguém me abordar na rua e falar, pô, adoro o seu som, tenho seus CDs, acompanho desde criança e tal. Mas, ainda assim, no recorte da atualidade, tem muita gente que nem sabe que eu sou músico, que eu trabalho com música, que eu tenho uma história como instrumentista, nem sabe, só me conhece como jurado, porque é a forma que eu me exponho há alguns bons anos já, tanto na televisão aberta quanto aqui na internet. Então, eu acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade sobre isso, pela experiência, até por essa carga que eu carrego há algum tempo já, de ser um jurado mais exigente, um jurado mais chato, de causar muita discórdia em relação às opiniões alheias. Então, é isso. O que acontece? Primeiro ponto que vocês precisam entender. Após a mudança do formato do programa Raul Gil nesse ano, onde foi retirado um corpo de jurados, corpo de jurados é uma expressão antiga, onde foi retirado um júri fixo para ser colocado semanalmente, ou quinzenalmente, jurados diferentes, a estratégia é justamente trazer uma dinâmica diferente para o quadro. Uma dinâmica onde novos jurados irão ter a oportunidade de assistir e ouvir cantores que muitas vezes estão lá há bastante tempo já, há muito mais tempo do que esses próprios jurados. O que acontecia no passado era o contrário. Nós ficávamos temporadas inteiras, ou seja, um ano no ar, com o mesmo júri e candidatos que iam se alternando. Alguns candidatos ficavam mais tempo, mas, obviamente, quem estava ali há mais tempo era o júri. Não tem jeito. Então, nessa temporada, a ideia foi justamente inverter um pouco essa dinâmica para mudar um pouco. O programa já está nessa pegada há muitos anos e é importante na televisão você buscar novas alternativas, o programa está num novo horário, enfim, é uma vibe diferente. E essa mudança se dá justamente para trazer um frescor diferente para o programa. É óbvio que toda mudança que você fizer, se você fizer uma mudança na sua vida pessoal, você vai agradar uma parte das pessoas, você vai desagradar outra parte das pessoas, principalmente se for em sua família. Entenda a família, nesse caso, do programa Raul Gil, como espectadores muito assíduos do programa, que estão acostumados com aquele formato, estão acostumados ali com a minha presença há muitos anos, que, inclusive, discordam de mim, brigam comigo muitas vezes, mas, quando eu saio do programa, eles sentem falta. Falaram, pô, mas tinha que deixar. Mas, muitas vezes, são pessoas que, por várias vezes, pediram a minha saída, inclusive. Por que isso acontece? Por que acontece esse fenômeno? E é aí que eu acho que posso falar com propriedade. Porque ser um julgador, ser um avaliador do talento de outras pessoas é uma das tarefas mais difíceis que existem no mercado, principalmente no ramo da música. A grande questão da música é que todo mundo, assim como no futebol, ao menos acha que tem uma opinião concreta e técnica sobre os artistas que gostam, sobre aquelas pessoas que, de alguma forma, se conectam com ela. E aí você desenvolve uma opinião. Quando você desenvolve essa opinião, dificilmente a opinião de outra pessoa, por mais qualificada que seja, vai ser capaz de mudar a sua opinião. Então, aí acontecem dois fenômenos. Quando eu falo algo que vai totalmente de acordo com aquilo que uma pessoa pensa, essa pessoa me ama. Ela me acha incrível. Ela gosta até mais de mim do que do próprio candidato. Ela idolatra mais a mim do que o próprio candidato. Por quê? Porque, na verdade, eu estou carimbando, de alguma forma, a opinião dela. Então, até mesmo numa questão de ego, de acariciar o ego, isso é importante. Isso aí é para todo mundo, tá? Eu não estou me isentando disso, não. Isso também acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Agora, se uma, duas, três semanas depois eu emito uma opinião diferente sobre esse mesmo candidato que essa pessoa gosta e já tem uma opinião formada, automaticamente, ela passa a me odiar. Dificilmente ela entende que aquele é um posicionamento técnico, que quando tem que elogiar e dar nota 10, eu vou elogiar e dar nota 10. Quando tem que fazer alguma crítica sempre respeitosa e construtiva, eu vou fazer uma crítica respeitosa e construtiva e vou colocar a minha nota ali para o candidato de acordo com aquilo que ele apresentou. Eu sempre digo que eu sou, eu estou ali numa função de espelho. O que o candidato fizer vai ser refletido em forma de resultado e avaliação para ele mesmo. Eu jamais vou colocar meus gostos pessoais, jamais vou colocar minha, as coisas que, ah, não, eu gosto mais disso aqui, eu não gosto disso aqui, então cantou uma música que eu não curto, eu vou dar uma nota mais baixa ou a parte de emoção, tem uma história mais triste. Muita gente comentou sobre uma candidata que está participando recentemente do programa, a Marci, sobre a história de vida dela. É claro que eu vi, é óbvio que eu vi, mas nessa função aqui de avaliar, isso não entra nos critérios. A Marci, apesar de toda a sua vitória na vida e a gente deseja muita saúde, longevidade, prosperidade, felicidade e sucesso para ela e para todos os outros, quando ela está ali, ela ou qualquer outro, cada um tem sua história de luta e vitória, quando eles estão ali, para mim, eles são mais um competidor, apenas isso. Eu jamais vou privilegiar um ou outro por conta da história, por conta de um contexto, ou porque eu conheço, ou porque de alguma forma já foram amigos pessoais meus lá, vocês sabem. É só vocês verem o resultado. Por muitas vezes, eu precisei tirar amigos pessoais meus. E eu já os avisei antes de irem, quando fiquei sabendo. Falei, ó, é isso, tá? Ali eu compro uma função extremamente profissional, estritamente profissional. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Se for bem, eu vou elogiar como elogio todos os outros também. Não vou poupar elogios por eu conhecer a pessoa ou por já ter trabalhado com o artista. Não vou. E é dessa forma que eu busco conduzir o meu trabalho como um jurado, como um avaliador musical. Agora, essas críticas, eu até estou aqui com o vídeo aberto do Vamos Aplaudir, que foi lançado nesse sábado, logo após a exibição do programa Raul Gil, na televisão. Entra aqui no canal Raul Gil no YouTube, o Vamos Aplaudir, com o Résio Tadeu, com o Raul Gil Jr. Eles fazem um react ali em tempo real também do programa, fazem suas avaliações. E aí eu vejo muita gente criticando o júri, criticando a postura do júri, falando que ninguém entende nada, que é só chororô, que não sei o quê, e Volta Caio. Eu já falei e repito, agradeço imensamente os pedidos do Volta Caio, as manifestações de carinho que eu recebo da parte de vocês. Eu fico feliz porque é um sinal de que ser verdadeiro, ser justo, ser leal ao que eu acredito traz um resultado positivo. Isso é muito legal. Agora, isso não valida a opinião de algumas pessoas em relação aos jurados que passam pelo programa, dizer que não entende nada, que é só choro e emoção. Muita gente falando da participação repetida do IUD, né? Ah, mas foi o pior jurado. Eu preciso que vocês entendam. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes parece que eu estou de acordo com tudo isso, que eu estou lá achando super legal que vocês... Vocês que eu digo, eu estou generalizando, tá? Eu sei que vocês que acompanham o canal aqui, em sua maioria ou menos, não fazem isso, lógico. Mas eu estou falando aqui para muita gente que vai simplesmente surgir nesse vídeo. Eu sei que vocês não fazem isso, mas muita gente vai achar que eu apoio esse tipo de comportamento, que eu estou achando legal, que só porque eu não estou lá nessa temporada, eu quero que todo mundo critique quem passa por lá ou que fique me validando através de críticas a outros profissionais. A minha validação, através dos comentários de vocês, ela sempre vai ter minha gratidão, mas ela nunca vai ser apoiada quando essa validação vier junto com uma desaprovação do trabalho de outro profissional. Para validar o meu trabalho, ninguém vai precisar criticar outro profissional que esteja lá, porque todo mundo que passa lá tem seus requisitos técnicos, seus atributos, seus talentos e sua capacidade. Agora, não dá para as pessoas acharem que todo mundo que passar lá vai aplicar os mesmos critérios que eu aplico. Vai avaliar da mesma forma que eu avalio e antes que vocês pensem que essa é uma fala arrogante da minha parte, de forma alguma, eu só estou querendo dizer que todo mundo tem o seu jeito de fazer. O meu jeito não é melhor do que o do outro. Ele pode apenas ser uma forma que você se identifica mais, mas não significa que ele é melhor ou que o outro é pior do que um ou outro, do que o meu trabalho, do que nada. então vamos tentar tirar um pouco o foco dos comparativos ou da avaliação do avaliador e vamos apoiar os artistas que eu acho que isso é o mais importante. É óbvio que o júri também pode cometer erros, eu também cometo erros, é natural, todos nós erramos o tempo inteiro, a gente erra mais do que acerta, na verdade, na vida. Agora, a gente está tentando buscar sempre o caminho certo para fazer as coisas e quem vai lá não está pensando diferente, ninguém vai lá falando não, hoje eu vou ser um péssimo jurado, eu vou dar uma nota errada para todo mundo, eu vou avaliar tudo da forma contrária com o que eu penso, não, ninguém vai com esse pensamento. Agora, eu falo e repito para vocês com toda a propriedade que eu tenho, é muito difícil ser jurado de um programa musical, é muito difícil na hora que o cantor acaba de cantar que o Raul Gil chama o teu nome, é muito difícil você desenvolver uma linha de raciocínio ali de pensamento por mais competente musicalmente que você seja. Essas pessoas estão fazendo aquela função ali, muitas delas pela primeira vez, então por melhor que seja o cantor, o músico, o produtor, seja lá o que for, é muito difícil. Aí vocês falam, ah, mas por que você faz bem? Eu faço bem porque eu faço isso há muito tempo, então para mim é muito natural, eu sento aqui, começo a ouvir uma pessoa cantando, eu sei exatamente o que eu tenho que falar, mas não é porque eu sou o melhor, é simplesmente porque eu faço isso há mais tempo, se eles fizerem isso pelo tempo que eu faço, eu também vou fazer, eles também vão fazer tão bem quanto eu faço ou possivelmente melhor até. Da mesma forma que se eu cantar durante tantos anos quanto esses cantores que vão lá cantam, possivelmente eu vou cantar tão bem quanto eles e não como eu canto. Então, assim, cada um tem a sua forma e ninguém vai lá tentando fazer o contrário daquilo que acha que deve ser feito. Todo mundo está lá para entregar o seu melhor, só que talvez o melhor de um não seja exatamente aquilo que você espera, nem por isso ele está deixando de fazer o melhor que ele pode. Então, acho que cabe essa reflexão e principalmente deixar claro que eu fico até triste quando lê alguns comentários sobre os jurados que passam por lá, porque eu percebo que isso às vezes até incomoda algumas pessoas, eu vejo que alguns artistas respondem e tal, tentam se justificar e guardem isso que eu estou falando. É muito difícil ser jurado em um programa musical. Eu não estou aqui querendo valorizar o meu trabalho até porque eu já falei para vocês e repito, a minha intenção daqui para frente é ser cada vez menos jurado e voltar cada vez mais a ser um artista, ser uma pessoa que trabalha com a música na prática, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer ao menos nesse momento da minha vida. Então, eu não estou aqui valorizando o meu passe. É muito difícil. Então, ao invés de criticar o tempo inteiro, vocês podem até discordar, claro, assim como vocês discordam de mim, mesmo vocês falando que eu faço as minhas avaliações de forma extremamente verdadeira, honesta e justa. Mas às vezes vocês discordam, muitas vezes, inclusive. Mas não vamos desqualificar quem passa por lá, os profissionais que passam por lá. Quem está ali passou por uma equipe, passou por uma avaliação, passou por uma lista de nomes possíveis, ninguém está ali por um acaso. Só que cada um faz da forma que acha que deve fazer ou da forma que consegue fazer naquele momento e todo mundo está ali entregando o seu melhor. E além disso, de tudo isso, tem uma questão importante. Todo mundo que está ali não é jurado profissional. Todo mundo que está ali é artista, trabalha na televisão, na comunicação, é cantor, enfim, é influencer, seja lá o que for. e dificilmente quando você tem uma carreira estabelecida, você recebe um convite para ir a um programa de televisão para ser jurado uma, duas, três vezes, dificilmente você vai colocar ali a sua opinião de uma forma mais incisiva. Porque isso pode atrapalhar a sua carreira. Tem que tomar cuidado. Hoje em dia, vocês são testemunhas, quantas vezes eu apanho e apanhei e continuarei apanhando por ter esse perfil? quantas e quantas vezes? Nem preciso aqui enumerar, nem relembrar os casos porque vocês conhecem. Então, ter um perfil muito transparente na hora de uma avaliação, por mais respeitoso que seja, como é o meu, é muito perigoso para a sua carreira. Tanto que, durante esse tempo, eu precisei segurar um pouco a minha carreira como artista para me dedicar mais à carreira de avaliador, de jurado, seja lá como a gente chame. Agora, é óbvio que um jurado que for lá uma, duas vezes, na maioria dos casos, ele vai acabar fatalmente deixando de falar algumas coisas ou falando de uma forma mais ornamentada, mais bonita, mais delicada, justamente porque o que está em jogo ali é a carreira dele. Os artistas estão indo ali principalmente para divulgar seu trabalho, para cantar sua música, para o seu propósito. É mais um programa, é mais uma ação de marketing, é muito mais por esse lado do que pelo lado, não, vou sentar aqui nessa cadeira, agora vou ser o jurado, vou avaliar todos os cantores com todos os critérios do mundo. Não vai, não esperem isso. Isso pode acontecer por parte de algumas pessoas, mas na maioria dos casos isso não vai acontecer, porque a prioridade, inclusive estão todos corretos quando pensam assim, são suas carreiras. E aí eles vão fazer a avaliação de forma justa, correta, repito, ninguém está ali para fazer o que não é certo, mas eles vão buscar fazer de uma forma muito mais bonita, porque o que está em jogo ali é a carreira deles. E estão corretos, repito, ninguém ali precisa se expor de uma forma que como troca pode receber porrada, como eu recebo muitas vezes. Deu para entender? Então, para finalizar, críticas são bem-vindas, apontamento de problemas ali por parte de vocês são bem-vindos, mas vamos tentar não desmerecer os profissionais que por lá passam, porque todos são muito competentes e ninguém, garanto, garanto, ninguém está ali por acaso, tá bom? E fiquem tranquilos porque em breve eu vou lá de novo, tá? Ainda não sei a data, mas a gente já está ajustando isso. Então, para a felicidade de alguns e desespero de muitos, em breve a gente vai se ver por lá novamente, beleza? Então é isso, esse é meu pedido aqui de hoje, deixem suas opiniões aqui embaixo sobre isso, desculpa ter falado muito, mas é uma coisa que vinha me incomodando e que eu acho que seria importante a gente conversar, tá bom? Isso aqui é um espaço democrático aberto, estou dando minha opinião e vocês, como sempre, obviamente, têm todo o direito de concordar ou não aqui nos comentários e faço questão que comentem porque isso também é importante. Essa é uma forma de troca que todo mundo sai ganhando porque todo mundo aprende alguma coisa, beleza? Muito obrigado por ter assistido, se assistiu até quem gostou, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e também dá uma olhadinha no clube de membros aqui, tem um monte de vantagens bacanas para quem é membro, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, amanhã tem react, amanhã react completo do Shadow Brasil Gospel, valeu!